Meus caros amigos, estamos aqui num dia muito especial, num vídeo muito especial que é o nosso especial de Natal, onde nós vamos aqui aprender umas magiquinhas bem legais pra você fazer aí no Natal Bom, e como não tem muitas mágicas específicas assim pra fazer no Natal a gente pega aqui umas técnicas ali, outras aqui, monta uma rotina aqui, outra ali para dar um clima mais natalino para as mágicas então as mágicas que eu vou fazer aqui pra vocês são magiquinhas que você realmente pode fazer aí que vai colar bem assim pra você fazer no Natal, certo? Mágicas bem fáceis Então, vamos lá, se inscreve no canal se não for inscrito, deixa o seu gostei, comentário e se liga aí nessas mágicas Uma bolinha de árvore de Natal, um copo e um embrulho Olha só, a intenção é atravessar essa bolinha, perfurar a mesa com ela A gente pega o copo bem embrulhadinho aqui, só que tem que achar o ponto certo aqui Agora a gente coloca a mão por baixo, um, dois, três, a bolinha atravessar Só fica a bolinha na mesa e o copo que já se foi Bom, tá aí uma giquinha simples, bem legal de fazer, tá? E antes de ir para o tutorial, dá só uma olhada aí nesse canal A grande vantagem do negócio é você ter liberdade e flexibilidade Mas você tem muita disciplina também Pessoal, aqui é o Fábio Carelli E agora eu vou mostrar pra vocês como que eu faço meus investimentos online Esse aí é o canal do Fábio Carelli Se você quiser aprender sobre investimentos Como investir o seu dinheiro online Ganhar mais dinheiro, saber trabalhar com isso, cara Acesse o canal dele, o link tá na descrição Tem o site aí também Vale muito a pena, então acessa, cara E antes de tudo também aqui, galera Não se esquece, deixe o seu comentário, sugestão pro canal O que você quer ver Esse vídeo aqui é uma sugestão Que deram no comentário aí Então ajuda muito Então deixa aí a sua sugestão Para os próximos vídeos, ok? Então, vamos lá Como é que você vai fazer? Você vai precisar de duas bolinhas, certo? A vermelha você vai deixar aqui, olha Bem empalmada assim, ok? E aí você pega e mostra a prata, certo? E essa mão você fica livre Você pode colocar no queixo, enfim Fingir que tá pensando, enfim Aí você pega a prata E pega a bolinha prata na mão Junta as duas E só sopra Só sopra ou faz o que você quiser Mas de primeira Você pega e olha de novo E não deu errado Finge que deu errado Aí finge que tá pensando Tá pensando E quando você for pegar de novo Você faz isso aqui, olha Finge que pega Olha só Faz isso aqui, olha Olha E a bolinha cai aqui Tá vendo? Tá tipo uma queda Aqui, olha Finge que pega Dá uma ilusão muito da hora Você fingiu que pegou Levou essa mão pra baixo Então aqui, ó Fingiu que pegou Levou a mão pra baixo Aí quando você fingiu que pegou aqui E a bolinha tá nessa mão Você vem e deixa ela cair aqui Aí você já fica só com uma na mão Aí você Estalou o dedo Faz o passe de mágica E agora Deu certo Nessa o que você vai fazer Você vai pegar uma bola Pode ser uma bola maior Eu gosto de fazer com bola maior Vai ficar com ela empalmada na mão Pode ficar com ela assim Assim Certo? Aí você vai mostrando Mostra a moeda Dá o destaque pra moeda Aí quando você for chegar Quando você for chegar Olha Tem que tomar cuidado com esse lacinho aqui Aí quando você for chegar For chegar na mão direita Na outra mão Olha só Fazendo isso aqui, olha For bater a moeda na outra mão Você Deixa ela assim E vira E já Desce Essa mão que tá com a moeda E fica mostrando Então É basicamente isso aqui, olha Não dá pra ver Do outro lado Quando Quando tá assim, olha A visão Fica tipo assim Olha, fica mais ou menos assim, olha A pessoa não vê Não vê a outra A moeda aqui Então você Pega Olha só Mostra Só que você não vai ficar com essa mão A mostra não Ela fica mais pra trás Você mostra Mas de um raio do nada Você chega com a mão Desce essa aqui E tudo certo Pra essa magia aqui Essa aqui é uma magia bem conhecida Mas pra dar um clima natalino Você usa uma bolinha Em vez de uma moeda E um papel de presente Em vez de um papel comum Certo? Aí você coloca o copo por cima E fala A intenção aqui é atravessar a bolinha Fazer a bolinha e atravessar a mesa O pessoal já vai ficar focado na bolinha Aí você embrulha Embrulha o papel O copo com o papel E pega e tira o copo E volta Vamos caçar o ponto certo Enquanto você tá caçando Pode tirar uma vez Leva aqui o copo aqui pra trás Volta Olha, deixa eu ver Acho que tá Pera aí Não, pera aí Vamos caçar Tá por aqui Da segunda vez Quando você for levar o copo pela segunda vez Você já deixa o copo Olha só Cair O copo Cai Ele cai aqui no seu colo Deixa ele cair bem discreto Levou o copo pra trás Só deixa cair no seu colo Toma cuidado pra ele não cair no chão Coloca um pano por baixo Alguma coisa pra ele não cair Então Deixou cair Certo? Aí só você deixa aqui Ele cai Ninguém percebe Aí você volta Só com papel Só que você tá com o formato do copo A pessoa já acha que vai tá normal Aí você ó Tá certo Tá certo Aí quando você for levar a mão por baixo Você já pega o copo que tá no seu colo E deixa lá por baixo Certinho, olha E a bolinha atravessa 1, 2, 3 E você bate E quando você bate Fica a sua bolinha E você já traz o copo aqui Dá uma ilusão Muito foda Cara Isso aqui é sensacional Antes de sair desse vídeo Não se esquece Deixa o seu gostei Se inscreve no canal Se não for inscrito Deixa aí o seu comentário Sua opinião sobre esse vídeo Sobre coisas que você quer ver aqui no canal Isso é muito interessante Ajuda muito Então deixa aí E pra ter um contato Mais direto comigo Arroba Rafael Arcanjo Real Lá no Instagram Sério Você me ajuda muito com isso Se você quiser me retribuir De alguma forma Me segue lá no Instagram Me acompanha lá Que você vai estar me ajudando Pra caralho Certo? Eu vou ficando por aqui E a você que assistiu esse vídeo Até o final Muito obrigado Você é foda Para caralho Até o próximo Fui! 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 Fui!